Com o pretexto de comentar a decisão do Governo grego de se sujeitar a referendo o resultado das decisões tomadas na última cimeira da União Europeia, que vão no sentido de sujeitarem aquele país e o povo grego a novas e mais agressivas medidas de austeridade, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, fez algumas afirmações sobre a necessidade de estabilidade e o consenso em Portugal em torno da política nacional que justificam da nossa parte o seguinte comentário. Ao contrário da pertença estabilidade, enfocada por Paulo Portas, o que se deve registrar é a profunda instabilidade que a imposição do Pacto de Agressão está a provocar à generalidade do povo português e do país. Uma instabilidade nos rendimentos dos trabalhadores e as reformas, a partir dos roubos dos subsídios e da desvalorização dos salários e reformas, nas possibilidades de sobrevivência de milhares e médias empresas através de uma política que dificulta o acesso ao crédito e eleva a carga fiscal a níveis insuportáveis. Uma instabilidade que ameaça comprometer irremediavelmente as perspetivas de desenvolvimento do país. Perante a situação de declínio económico e social em que o país mergulhou, resultado de uma crise sistémica que se agrava dia a dia, com o aumento da exploração e simultaneamente da concentração e centralização do capital, de que as decisões da última cimeira da União Europeia são exemplos, o consenso que se impõe construir em torno do qual se deve unir os portugueses é o do desenvolvimento da luta pela rejeição do Pacto de Agressão, a que os trabalhadores e o povo estão sujeitos neste momento, e não pela insistência no caminho da dependência e submissão que está a conduzir o país para o abismo. As afirmações do líder do CDS-PP, Paulo Portas, que devem ser enquadradas no desenvolvimento de uma campanha em curso de promoção da ideia de que na atual situação económica do país as medidas que nos estão a ser impostas são inevitáveis, e que isso justifica a abdicação por parte dos trabalhadores e do povo de lutarem pelos seus direitos, no quadro da luta mais geral por um Portugal com o futuro, terão a resposta adequada no desenvolvimento da luta de massas, particularmente na greve geral de 24 de novembro.